Mais uma vez ao canal com a Alma, eu sou a Luísio Marinho e hoje em ritmo natalino vamos te ensinar a decorar sua casa para o Natal, então assiste aí! Se você, assim como nós, adora uma casa bem decorada e linda para receber sua família e seus amigos nesse dia tão bacana, preste atenção nessas dicas que eu vou te dar. Mas antes de mais nada, é importante você planejar toda a decoração de forma que você visualize de uma maneira bem ampla e não papagaio demais a sua decoração, até porque não é carnaval. Apesar de decoração de Natal ser temática, é importante você tematizar esse tema. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas eu vou explicar. Predefine as cores e os materiais que você vai utilizar em toda decoração e eu te dou uma dica, gente. Utilize materiais naturais, como galhos, como sisal, como folhas. Tudo isso vai ligar com esse tema de Natal, manjedoura, menino Jesus, essa coisa rústica toda. Então utilize esses temas naturais que vai ficar mais bacana, muito mais sofisticado e criativo. A guirlanda, como todos sabem, deve ir na entrada da casa, como um símbolo de prosperidade. Como nós pedimos para você predefinir essa temática, é hora de utilizar esse material da melhor forma que você escolheu e combinar com a árvore de Natal e com... Olha, caiu um raio agora aqui que... Vamos de novo. Vamos de novo. A guirlanda, como todos sabem, deve ir na porta de entrada da casa, como um símbolo de prosperidade. E como nós aqui pedimos para você predefinir essa temática, essa é a hora de você utilizar os materiais e a cor que você escolheu. E isso vai linkar justamente tanto com a árvore de Natal como com toda a decoração que você vai colocar na sua casa. Então solte a criatividade. A árvore de Natal deve ficar em um lugar de destaque da sala. Existem vários tipos de árvore e no Brasil a tradição é utilizar modelos artificiais. Na hora de decorar, combine as cores que você predefiniu. Hoje em dia, as árvores não são tão coloridas como era antigamente. Geralmente, utiliza-se duas ou três cores para fazer e para montar essa árvore, até porque vai deixá-la mais minimalista, mais sofisticada e até condizente com a decoração. Lembre-se de planejar antes de você começar a montar. Os pisca-pisca de Natal é o que podem definir toda a decoração e por isso use com cautela para não ficar exagerado e sem lógica. A lâmpada mais utilizada é aquela que vai dar um ar mais elegante e confiante. Por isso, utilize a luz amarela. Essa luz amarela combina muito bem com bolas douradas e prateadas. Além disso, ela gera ao ambiente um ar de sofisticação e aconchego que é excelente para os seus convidados. Ah, e por falar em bolas de Natal, as cores mais utilizadas na árvore geralmente são o dourado, o prateado e o vermelho. Mas nada impede de você utilizar outras cores. Então, mais uma vez eu falo, solte a criatividade. Os enfeites de mesa e bancada devem combinar com toda a decoração. Se você escolheu, por exemplo, o dourado e vermelho, continue utilizando essas cores e para aliviar esse peso dessas cores, acrescente um branco ou, como eu já disse antes, elementos naturais como cordas, palha, gravetos e até folhas de pinheiro. Tudo isso vai dar mais harmonia e vai agregar muito mais sofisticação a essa decoração. Atenção! Muito cuidado para não transformar essa decoração de Natal em um desfile de escola de samba. Gente, presta atenção! Tudo isso precisa ter uma lógica e um conceito e muitas vezes, muitas vezes, gente, a decoração, ela precisa ser pensada. Lembra desse ditado, menos é mais. Pense muito bem em tudo que você vai colocar nessa decoração, porque não é carnaval. Bem, pessoal, essas foram as minhas dicas para te ajudar a decorar a sua casa no Natal, nesse momento mágico que você vai estar com a sua família. Se ficou faltando alguma coisa, se ainda restou alguma dúvida, manda essa pergunta aqui para a gente, escreve aí nos comentários, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus